E 2021 vai ser o seu ano de realização do sonho, né, da graduação. A Farsene, que é a mais conceituada faculdade da área de saúde na Paraíba, espera por você. Veja esse vídeo. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2021.1 da Farsene. E como é bom estar de volta. Só que dessa vez, eu não estou sozinha, né, Carol? É isso mesmo, Dalu. Durante minha jornada de conhecimento, pude ter a certeza que a Farsene é a melhor escolha. E se você perdeu os 9 episódios, aproxima a câmera do seu celular nesse QR Code. Somos uma das faculdades mais reconhecidas do Brasil, formando os melhores profissionais há mais de 20 anos. Com hospital exclusivo conveniado, dois centros de saúde, fazenda escola e academia própria. E agora com as novidades, as quintas escolas de odontologia e fisioterapia. Somos a faculdade que mais investe em tecnologia, modernidade e que acompanha a evolução da educação. Por isso, pensar no futuro é ser Farsene. E a Farsene, você já conhece, tem uma estrutura de excelência e tecnologia avançada. São nove opções de cursos esperando você. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Pensar no futuro é ser Farsene, acesse Farsene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp. Olha aí na tela, 993920134.